E aí galera, beleza? Viu o canal? E bom galera, eu sou aqui pra vocês pra mais um vídeo de GTA V Vida do Crime, mano. Então, mano, eu peço pra vocês bater aquela metinha de sem like como Maczão, mano. Então, mano, bate o like e comenta em hashtag sou inscrito fiel, mano. Pra mim saber que você é zica, mano. Então, mano, ativa o sininho pra não perder nenhum tipo de vídeo. E eu tô fazendo live na Steamcraft todo dia, mano. Então, primeiro link da descrição, cola lá pra dar aquela fortalecida e tamo junto, mano. Então, bora pro vídeo que tá zica, mano. Qual é, Pelivoy? Dá o papo, brota, chora. Brota, mano. Qual é? Hoje é o dia, mano. Dia de quê, mano? O dia de nós ir atrás daquele tio da favela, o Coloninha. Coloninha? Vai pegar ele hoje, aquele maluco. Ai, hoje, hoje, hoje sim, mano. Hoje ele já passou dos limites, pô. Nós podíamos estar sete palmas debaixo da terra, mano. Tá maluco? Porra, tá dando mole no bagulho aí. Fica de cuchara aí. Ah, se liga. Deixa eu me dar o papo pra tu. Eu já tô com a cabeça quente, mano. Fala, fala comigo. Vamos pegar e vamos ali no barzinho ali tomar um gole ali pra te virar a cabeça, mano. Porra, não bebo não, mano. Ah, vai beber, vai beber, pô. Vai, vai, vai lá. Vai beber, mano. Porra. Qual é? Dá o papo. Mano, fala tu, fala tu. Pô, mano, na moral, tem que arrumar um armamento pesado aí pro bonde aí, menino. Ah, mano, é complicado, é complicado, mano. Já falei. O bagulho é louco, mano. Vamos chegar aqui no barzinho aqui, mano. Deixa eu me dar o papo pra tu. Caraca, que barzinho? Vou nem descer, vou ficar com ela. Eita, eita. Caraca, mano. Se liga, mano, relaxa que o bagulho ali é beira praia como? Dentro da água, mano. Só a berita, tio. Vou ter que tocar meu fuzil aqui dentro do carro, mano. Ah, vira, não, vou em tocar, vou em tocar pistola aqui na cintura, mano. Vai, em toca aí, em toca aí, mano. Não, deixei meu fuzil dentro do carro. Se liga, mano, deixa eu te falar pra tu, mano. Qual foi daquele helicóptero lá? Não, relaxa, mano, relaxa, mano. Deixa, deixa ele lá. Não, 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 não tá fazendo nada mais pra nós, mano. Seguinte, aqui o bagulho é outro nível, né? Você tá ligado como é que é a parada? Pô, nós é pobre, nós não tem como bancar isso aqui não. Relaxa, mano. Você acha que nós vai pagar? Olha bem, olha bem pra minha cara. Ué, a gente vai sair correndo? Ah, relaxa, mano. Eu vou dar miguézão. Que caro menino ali, pô. Vai dar migué. E um naviozão lá. Caraca, bonitão. Isso aqui é parricão malandro andando jet ski lá embaixo. Relaxa, ele é feião, mano. Tá vendo ele, não? Tô, nada, mano. Ah, deixa eu falar o papo a tu, mano. Hoje, mano, aquele cara não pode mais comandar a favela, mano. Eu cansei já, mano. Aquele coloninha vacilão, mano. Porra, o coloninha, mano. O maluco falou que era teu amigo aí, porra. Não deu nada. Ah, meu amigo nada, mano. Tá maluco, mano. Pô, cheio de bagulho aqui, Mc Nelson, mano. Mano, tu ainda fala pra mim que o cara é teu amigo. Isso que é engraçado, né? Ah, não tem nada de mim... Ah, amigo, amigo, mano. Ah, é, mano. Tá maluco. Vambora, porra. E aí, essa mina aqui, pode levar? Ficar dando ideia, não, mano. Tá maluco, mano. Nem conhece a mina, vai querer levar. Ih, mano, qual foi? Tem um maluco ali na frente ali. Tá de binóculo. Ué, se liga, se liga, se liga na missão. Fala. Vamos tomar o binóculo dele na volta. Ah, na volta, na volta? Na volta, pô. Vamos, vamos. O que tu acha? Vamos? Duvido que tu encoraj... Pô, o cara... Ah, não, mas nem vamos. O cara tá velhote, mano. Vai roubar velhote agora, mano. Aí, mano. Ah, rouba tudo. Tá geral com o dinheiro, só nós que tá pobre. Ah, isso é normal, né? Isso é normal. Suave. Isso é normal pra nós, mano. Se liga, vem chegando aí no bagulho que o negócio tá mec, mano. Porra, mas esse bar aqui tá pica demais, velho. Mac Nelson nos acessa, mano. Tem até um naviozão ali, topzeira, mano. Não sei se você tá ligado. É, mano. A parada é louca, mano. Chega aí. Eu acho que tá até fechado, mano. Nós viemos muito cedo, cara. Porra, bonitão o lugar, mano. Ah, aqui a parada é tipo ficar tudo fora, mano. Tem câmera de segurança pra todo lugar, mano. Não dá pra... Tô vendo TV, bagulho de sorvete. Ah, aqui não dá pra ficar passando a visão muito aqui não, mano. Aqui é só pra vir e dar no pé, mano. Só pra olhar a visão mesmo que tu trouxe aqui, mano. Que me trouxe? É, pô. Fizeram pouco tempo. E aquele barco lá, mano? Ah, aquele ali é uma longa história. Cadê tu? Caraca, tu tá cansado das pernas, hein, mano. Tô ficando velho, né, mano? É, tu é velho, pô. Velho é seu passado. Se liga, ó. Naviozão Mac Nelson, mano. Será que... Tá Mac, não sei. Ah, tá Mac, mano. Chega aí, vamos descer ali. Chega aí. Ali é onde? Ali tá perto da entrada do navio ali que tá fechado. Tá aberto. Será que tá aberto? É navio de guerra, mano? Não, não. Aqui é navio de guerra o quê, cara? Tá maluco com navio de guerra, mano? É navio de quê, pô? Navio, mano. Sei lá, mano. É daí, pô. Deve ser navio daqueles... Aqueles que saem fazer... É, tá fechado, mano. Tá maluco. Tá não, pô. Brota aqui, mano. Fala, fala, mano. Deixa eu ver. Aí, aí. É Mac, hein, mano. Calma aí, bagulho. Aí a gente pega... Calma aí, se liga, ó. Sempre tem helicóptero arrodillando, ó. Olha ali, ó. Tá rodando baixinho, ó, mano. Ó, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Deve ser pra... É, vigilância aqui, mano. Tá ligado? É, vigilância aqui também. Pra olhar o mar também, mano. Será? Bereta, tio. Bereta. Ó, cuidado pra não cair, hein, que aqui não tem grade, não, mano. Aonde? Aqui, ó. É, se tu cair lá já era. Chega aí pra nós ver. Acosta aí. Acosta aqui pra vir. Tá, vou acosta. Tu vai me empurrar? Vambora, vamos desenrolar esse bagulho logo. É, vamos voltar lá, vamos voltar lá, mano. Seguinte, mano. Bagulho aqui tá fechado. Não vai vir aí como? Outro dia vai ficar Mc Nelson, mano. Vai ter que arrumar alguma coisa aqui, mano. Nós vai ter que ou roubar o caixa eletrônico aí. O negócio tá complicado. Dá pra roubar aqui, pô. É, vai, rouba, rouba. Rouba agora que não tem ninguém pra tu ver o que acontece. Não, dá pra roubar. Agora não, pô. Mas quando tiver gente, só deve ficar gente rica aqui, pô. Exatamente. É o que eu tô te falando. É só carrão, mano. Ó, dá pra roubar. Ó, abrir, abrir, mano. Abrir, abrir. Abriu o barco. Abriu, mano. O carinha tá ali, mano. Se liga, mas nem vamos pegar nada não, mano. Se ele falar alguma coisa, só vamos falar que nós tava olhando aí. Minha senhora. Oi, aí. Eu como velho. Ah, é pra eu ficar dando ideia, mano. Oi. Porra. Caraca, mano. Beleza, beleza, amigão. Você tava vendo o bagulho aí. Velé, velé, fechou, mano. Qual é, mano? Tá cheio de... É só ricão, mano. Só ricão. É, abriu agora, né, mano? O negócio aí é novo. O bagulho é mec, mano. Qual é, mano? Deixa eu ver o bagulho. Chega aí. Bora, vambora. Vai fazer exercício pra ir correndo, pô? Bora, vambora, vambora. Vambora. Ih, o velhinho acho que foi embora, hein, mano. Do binóculo. Parece que ele ouviu, mano. Que a gente ia tomar o bagulho dele. Ah, mas tu também fica falando as coisas pra ele, mano. Pera aí, mano. Caraca, mano. Tem um bagulho ali em tu ali, mano. Deixa eu ver. Caraca, um mosquitão. Atirei, mano. Caraca, mano. Boa, foi isso aí. Mosquitão ali, mano. No braço, mano. Tá ligado? Aí, se liga, mano. Agora é que a gente vai botar o plano em ação, mano. Vamos colar lá naquela favela e passar visão lá em tudo, mano. Fechou? Tu tem uma K47 no carro pra mim ali? Tem, pô. O carro é teu. Tem que ter, pô. Não tava na mala do carro. Ah, mas tu pegou, punhou no óleo, azeite, esse lá que tu fez lá aquele dia, mano. Tá gostosinho no azeite. Tá, tá bom, tá bom. Tá, no azeite. Aí sim, vambora, mano. Cracolândia, cura. Caraca, essa virulacrada, mano. Tá maluco, mano. Passa visão aqui, mano. Pô, tu tá velhão mesmo, hein, tu. Caraca, mano. Tá chegando na boca. Vambora, mano. Vamos vazar daqui antes que der. Deixa eu pegar logo a minha K aqui. Pega aí, você entra no carro aí, vambora. Siga, vamo colar pra favela e GG, mano. Vambora. GG, WP. Vambora, só vamo, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, pô. Vamo colar pra favela lá. E o seguinte, mano. Hoje aquele cara não escapa, mano. Vamos embora. É, vambora, vambora. Se o bagulho ficar doido aí, a chapa esquenta, mano. Já no bagulho aqui, mano. Atividade, hein, mano. Pode ser recebida a bala que ele já tá sabendo. Que a gente tá vindo pra cá, hein, mano. Que é o seguinte, nós veio pra cá e deu merda naquele dia, né, mano. Tivemos que sair vazado, mano. Se liga, eu vou parar aqui em cima. Vamo descer a pé palmeando beco por beco ali, mano. Que o negócio é mech, mano. Nossa senhora, mano. Eu tô na gana ser rinozoico com esse cara, mano. Não, só vai, só vai. Chega lá, nós dá bala nele. Não dá nada. Vamo encostar o carro aqui, pô. Essa aí. Vou descer. Vou pegar a cá aqui. Se liga. Vamo palmeando beco por beco que vai ser pau, hein, mano. Vai ser... Bora, 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 bora. Tá maluco, esse cara tá atirando lá faz tempo, mano. Tá ligado? Atividade no bagulho, gaúcho. Atividade, hein, mano. Atividade, mano. Se liga. Será que esse maluco tá com segurança lá, não? Ah, mano. Eu nem sei se ele tá na favela, mano. Eu tô desconfiado que tá só em segurança dele, mano. Sei lá, mano. Esse cara é muito esperto, mano. Ele é muito ligeiro, mano. Porque ele tem tudo da favela aqui, o lado de cá, o lado de lá, né, mano. Tá ligado, mano? Tá suado. Fica tranquilo. Isso que eu te falo, mano. Isso que eu te digo, cara. Isso que eu te digo, mano. Ó, vamo olhando beco por beco aqui, mano. Fica ligado, cara. Pode ser recebido a tiro, mano. Não, tranquilidade. Tá palmeado. Pode ir que tá palmeado. Tá palmeado, hein. Relaxa, mano. Palmeado e ampliado da boca. Relaxa. Vamo atravessar aqui. Vamo atravessar aqui no corre. Vem, 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 vem. Bora, bora. Se liga. Tem uns malucos lá, ó. Tem uns malucos lá. Tá vindo lá? Tem uns malucos sentados lá. Relaxa, mano. Vai quebrar eles? Relaxa. Chega aqui no canto aqui. Maluca da boca. Chega no canto aqui. Dá um papo. É, qual é, playboy? Atividade, mano. Atividade. Vai, tem um malucos lá, tem um malucos lá, pô. Vai, vai, vai. Tivindade, pô. Dali, 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 pô. Tivindade, mano. Aqui na rua, aqui na rua, pô. Cercaram nós, pô. Vai, vai, vai. Vamo correr, Galce. Vem, 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 vem. Vamo correr, vamo correr. Vamo correr pra dentro, vai correr pra dentro. Vai descendo, pô. Vai, 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 vai. Vai descendo, vai descendo. Qual é, mano? Tem uns malucos aqui, mano. Deixa eu olhar a costa aqui, mano. Vamos ganhar, vamos ganhar, pô. Vamo ganhar pro campo aqui, mano. Vamo ganhar pro campo. Ué, tô malucos lá, pô. Peguei, peguei. Clique, cara. Vamo embora, vamo embora. Vamo correr, mano. Maluco na laxa ali, pô. Peguei, peguei. Dá nele, dá nele. Qual é, mano? Atividade, mano. Atividade, pô. Tem ninguém na cadeira aqui, não, mano. Com atenção, com atenção, mano. Qual é? Tá dando aqui, tá dando aqui, mano. Ih, mané. Cuidado, mano. Cuidado que tu tá olhando o poste, hein. Passa aqui, não. Relaxa, mano. Relaxa, mano. Cuidado na live. Cuidado, mano. Relaxa. Tô relaxado, mané. Desce pro escadão aí, não, mano. Vamo ganhar aqui. Vamo ganhar uma bundão correndo ali, pô. Vamo pra cima, mano. Dá-lhe, 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 pô. Qual é, qual é, mano? Bota a cara, bundinha. Vai pegar nada, não, tio. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Dá-lhe, 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 pô. Dá-lhe, dá-lhe pra derrubar, mano. Dá-lhe pra derrubar, mano. Caraca, é muita gente, mano. Eu tô na pista de skate, mané. Uh, vambora, gaúcho. Caraca, mano. Tá maluco, tio, ajuda, pô. Cadê o cara, mano? Calma, calma, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Perdeu, tio. Tá maluco, mano. Caraca, tá dando daquele poste aqui, mano. Tá apagando as luzes da favela. Tão cercando nós, mano. Tão cercando nós, mano. Tá maluco, tu, pô. Bora, mano. É like pra não dar trabalho pra like. Vai meter o pé da favela? Porra, é mó bondão, mó bondão, mano. Ué, vambora, vambora meter o pé. Não dá pra gente não. Caraca, aqui tá cheio de gente aqui, pô. Qual é, mano? Cuidado aí, velho. Caraca, a bala tá passando aqui, mané. A bala tá passando aqui, mané. Vamos correr, vamos correr, mano. Vamos correr pro nosso lado ali, mano. Ai, meu Deus. Vambora, vambora, vambora. Caraca, tá maluco, tio. Corre pro carro, corre pro carro, mano. Vai, 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 vai. Ó o bondão no meio da rua ali, mano. Caraca. Vai, gajo. Trocação, vambora, vambora. Caraca, mano. Caraca, mané. Bagulho doido. É, mano. Bagulho doido, bagulho doido. Corre pra cima, pô. Não, vou correr pra baixo, mané. Caraca, tá me tirando. Corre aqui, cuidado aí, mano. Caraca, mano. Eu quero tirar. Cuidado, pô, tá maluco, mano. Vambora, o cara tá dando ali. O cara lá, já deu mó velho aqui, mano. Vambora, vambora. Corre, 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 mano. Caraca, mano, mó bondão, mó bondão, mano. Eu tô ligado que é mó bondão, mó bondão, mó bondão. Que isso, vamos ter que voltar lá pra tua casa. Não vai dar pra nós ali pro outro canto da favela, não, mano. Por quê, cara? Mó bondão, mano. Que isso, mano. Olha o maluco ali, pô. Caraca, tá caçando nós aqui. Tá maluco, tio. Vambora, 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 mano. Olha, vai trajando o carro aí, dá uma ré, vambora. Calma aí, calma aí, mano. Calma aí. Trancaram o carro aqui, mano. Não dá mais pra pegar o carro. Vamos embora, vamos embora, pô. Tá azedou, mano. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Eu tenho uma chave minha aqui, cara. Pega aí, pega aí que eu tô na contenção, mano. Vambora, mano. Vai, o carro vai ficar sem porta, mas vambora. Vai, é, tio. Maluco, tio. Vai brotar aqui na... Os caras tá pesado, mano. Vambora, vambora. Dá, 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 dá. Pega o carro aqui, pega o carro aqui. Vai, vai, vai no piloto, pô. Tá maluco? Não, vai tu, vai, tu, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá maluco? Caraca, mano, mó bondão, tio. Vambora. Que é isso, mano. Os caras tá pesado, tá mais pesado que eu achei. Aqui, aqui, com os maluco aqui, ó. Tá maluco, tio. Tá mais pesado que o André Márcio, mano. Depois da Mariácio. Os caras tão tirando em nós, mano. Caraca, velho. Os caras acercaram mesmo, mano. Caraca, vim pra onde? Vambora, que eu tô lá pra tua casa, mano. O cara tá tudo atrás da gente, mano. Vambora. Que bagulho. Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer Quando o sonho sai